Estive 13 anos ao serviço do clube, em duas partes distintas, uma como jogador e depois como treinador. Vivi grandes momentos ao serviço do clube, hoje estou aqui para vos falar de alguns enquanto jogador do clube. Para mim o melhor momento, o momento que me mais marcou foi o jogo de apresentação. Da equipa aos sócios do Benfica, no antigo pavilhão do antigo Estádio da Luz, foi realmente um momento marcante para mim, porque no fundo foi como o realizar no sonho de criança, que era jogar no Estádio da Luz ao serviço do meu clube de sempre. Foi realmente um dia muito marcante e que nunca mais irei esquecer. Claro que o dia do primeiro título e todos os dias em que eu vestia a camisola do Benfica eram especiais para mim e me marcaram de alguma forma. O meu melhor jogo talvez tenha sido o primeiro jogo que o Benfica faz para a Taça de Portugal na nave de Alvalade, contra o nosso eterno rival. Um jogo que nós acabámos até por perder nas grandes penalidades. empatámos no tempo de jogo e depois nos penaltis acabámos por perder, onde eu fiz dois golos e fui o único jogador da equipa que conseguiu finalizar o penalti com sucesso. dos muitos golos que marquei e ajudei a marcar no clube, há um golo que realmente eu elejo como o melhor golo, também contra o nosso rival. Não vou dizer que é um jogo como os outros, porque não é um jogo contra o nosso rival, o Sporting. é um jogo diferente, o Benfica de Sporting é sempre diferente, seja em que modalidade for. E esse golo aconteceu num derby em que fizemos em Louros, no pavilhão Paz e Amizade. Portanto, na altura era o Sporting que estava a utilizar esse pavilhão como o pavilhão deles. Portanto, nós estávamos a jogar fora e é um golo onde eu ganho uma bola ao Israel, um jogador da altura do Sporting, junto a mais ou menos no meio campo, consigo roubar a bola e isolei-me perante o João Benedito e consegui fazer um chapéu, uma boina, como nós costumamos dizer, um gesto técnico que eu por acaso até utilizava bastante e fiz muitos golos dessa forma. Mas no jogo Benfica-Sporting, lá está, é diferente e foi realmente um grande golo e o meu melhor golo ao serviço do Benfica.